5 diferenças entre o vigilante nos estados unidos para o vigilante aqui no brasil que você identificou que são assim por grandes diferenças começar o treinamento né primeiro seria na minha opinião primeiro o treinamento aqui apesar de ser menos horas é muito mais especializado do que no brasil são 200 horas ainda tem extensões na minha opinião pelo pouco que eu vi o segundo aí seria equipamento aqui a gente trabalha com equipamento de primeira tem muita muita empresa de segurança e o equipamento é melhor do que o da polícia por exemplo equipamento que eu trabalho hoje é muito melhor do que muito departamento de polícia aqui nos estados unidos imagina aí do brasil é o terceiro aí seria o conhecimento acredito que o vigilante aquele tem bastante conhecimento que ele pode o que ele não pode fazer é um pouquinho diferente do brasil que uma tecla que a gente sempre bate o vigilante que se acha que é policial vigilante que se acha que é policial aqui ele vai preso e não tem um conhecimento aí na minha opinião seria melhores oportunidades não só de emprego mas de crescer na empresa tem tanta empresa aqui que se você entrar hoje como vigilante daqui um dois anos se você fizer um bom trabalho você vai ser supervisor vai ser gerente se você imaginar a minha trajetória na segurança privada ela é muito pouca para mim tá como gerente hoje de contas de alto risco se você for analisar no brasil isso é praticamente impossível em cinco anos a pessoa subir de vigilante desarmado para gerente a oportunidade ela é muito maior muito maior e tem emprego em qualquer lugar se hoje eu for demitido se eu decidi sair da minha empresa hoje mesmo eu consigo outro emprego de vigilante em qualquer outra empresa e até ganhando mais e o salário né é como a gente já falou o salário as pessoas por ela tá no brasil ela acha 3.000 dólares 2.500 dólares é pouco mas não é cara imagina você poder ter um poder de compra de cinco blocos toda semana e eu vou todo todo mês cinco blocos ou coisas caras igual tem no Brasil Apple Watch que isso aqui é de graça aqui celular o celular que eu tenho hoje é todo ano troco de graça isso aqui é o iPhone 12 Pro é todo ano eu pago acredito que é 18 dólares a mais por na minha mensalidade todo ano eu posso trocar de celular de graça então lanço 13 eu troco de graça lanço 14 troco de graça então eu tenho dinheiro aqui ela é muito é muito grande é realmente você falou duas coisas interessantes uma que eu me lembro agora de cara você falou a questão do conhecimento né é o conhecimento também cara ele eu vejo assim que ele vai muito da pessoa também buscar o conhecimento cara a pessoa não pode ficar ineste esperando que a empresa invista nele que né tem cara que a empresa tem que pagar para mim rapaz o crescimento é seu o dia que você não servir para a empresa a empresa falar tchau obrigado você não viu o Leonel Messi quantas glórias ele deu para o Barcelona lá ele saiu do Barcelona no outro dia estavam tirando a foto dele lá então você a gente tem que investir né correr atrás e estudar cara agora antes de você entrar eu dei várias dicas aqui de treinamentos gratuitos que tem então conhecimento ele está aí é a gente eu sempre bato nessa tecla né cara outro dia tava se você me desculpar eu uma coisa que eu e o e o Nogueira Júnior que é o segurança privada portuguai a gente fala isso tempo todo o brasileiro ele tem uma sorte que ele tem o teu canal que dá muito custo de graça o canal do Ulisses tem o Pedrosa que é uma aula todo o vídeo dele dois três minutos é uma aula então conhecimento tá aí basta realmente a turma querer procurar aqui a gente não tem isso ninguém faz isso ninguém passa conhecimento de graça conhecimento aqui ele custa muito muita grana e o Nogueira falou a mesma coisa cara que a gente que mora fora a gente sabe como é que é ninguém dá nada de graça não existe nada de graça é uma vez na Live com Nogueira mesmo eu falei que a gente hoje nós vivemos a melhor época que uma pessoa pode viver para aprender na área de segurança privada que ele logo quando comecei que o Nogueira mais ou menos da minha época cara o conhecimento era difícil era longe é caríssimo e quando vinha algum treinamento de fora por exemplo aqui o treinamento de fora que tinha fora os cursos de extensões era um treinamento de segurança baseado nos conhecimentos do do exército de Israel que o cara vinha aqui dava dois dias de aula cobrava três mil reais e o pessoal pagava cara hoje o conhecimento tá aqui a maioria das vezes gratuito né se for lá no meu canal é o tal do oitenta vinte a oitenta por cento de conteúdo gratuito tem alguns cursos ali que você paga mas se o cara quiser gratuitamente ele que ele vira um expert ó você falou que cara que quer achar que é polícia né e pode ser aqui por exemplo na descrição do vídeo tem um e-book gratuito que eu separei as leis que todo vigilante precisa conhecer para não entrar na enrascada o nome do e-book é segurança privada direito então assim o acesso tá aí não dá por causa porque você sabe que se aqui no Brasil se você responder um processo por algum crime qualquer crime que seja a desculpa de que não conhecer aquela lei não é válida se você não conhecia problema seu vai pagar pelo crime de qualquer jeito então é bom o vigilante ele não pode ficar despreparado porque sempre que der merda é ele que vai ser chamado né ele que vai ser chamado para ocorrência então ele tem que apagar o incêndio não colocar mais combustível no incêndio muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade e isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente com muitos profissionais para que a contratante possa escolher o grande problema é que esses profissionais na sua grande maioria são todos iguais nos seus currículos a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões e isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção quando você apresenta um currículo diferenciado mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais isso chama atenção do seu currículo fazendo com que você se destaque dos demais fazendo com que o recrutador encontre o melhor você o curso de supervisor operacional administrativo do IESP que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão as empresas de segurança além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional podendo você até mesmo ajudar diminuir os custos da empresa vai destacar o seu currículo chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor você então clique no botão saiba mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje Instituto de segurança privada os melhores profissionais passam por aqui vem vem E aí